Samba, Samba de Janeiro Samba, 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 Samba. Samba, Samba, Samba. Samba, Samba, Samba. Samba, Samba, Samba. Samba, 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 Samba. Samba, 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 Samba. Samba, 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 Samba. Samba, 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 Samba. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?